Desde o início dessa semana, o DETRAN passou a não imprimir mais os documentos de veículos, os chamados CRLVs, em papel moeda. A nova forma de emissão online do documento tem gerado ainda muitas dúvidas nos proprietários de automóveis. A diretora da CIRITRAN de Parnaíba, Cláudia Vitória, vai dar agora algumas explicações. A necessidade de portar o certificado de registro e licenciamento do veículo em papel sempre ao trafegar agora é coisa do passado. Isso porque já entrou em vigor o chamado CRLV digital. Através deste, o proprietário ou condutor do veículo poderá ter a documentação literalmente na palma da mão, através de um aplicativo de celular. O mais importante a destacar é que o DETRAN não emite mais de forma alguma o CRLV impresso em papel moeda. Inclusive o usuário, quando chega aqui na sede da CIRITRAN, já se depara com esse aviso que explica como emitir o CRLV digital. Segundo a diretora do DETRAN em Parnaíba, Cláudia Vitória, qualquer um pode fazer a impressão do documento em papel comum. O que vai garantir a segurança é o chamado QR Code. O Piauí não emite mais o CRLV de papel, que é o documento único anual, que era chamado de dual. Então as pessoas não adiantam mais vir ao DETRAN para receber o documento anual, porque hoje está totalmente digitalizado. A partir da data de hoje, Parnaíba fica inoperante em relação a esse serviço. Como é que as pessoas podem estar tirando o CRLV digital? Eles podem estar entrando nas lan houses ou nas suas casas, ou procurando pessoas credenciadas junto ao órgão para a emissão desse documento. Ainda segundo ela, uma das grandes vantagens será sentida pelos usuários que não precisarão ir mais a uma unidade do DETRAN. E enfrentar fila para a emissão do documento como costumava acontecer. O documento digital não está disponível somente para smartphone, mas também pode ser acessado impresso através de um link disponível na página inicial do site do DETRAN. E hoje fica um processo muito fácil. Você entra em detran.pi.gov.br, vai ter a opção emissão do CRLV digital, o cliente vai clicar, vai colocar a placa, o RENAVAN e o CRLV. Mas o que é o CRV? O CRV é o documento único de transferência. Então, o cliente tem que portar esse documento para que possa ser emitido o CRLV. Porque lá no rodapé, em cima, nas letrinhas dos números mais pretos, é o número do CRV. Aí você vai colocar bem aqui nesse sistema, vai colocar as letras aqui e vai consultar e de imediato vai abrir na tela. Quando esse documento é aberto na sua tela, você pode imprimir ou então pode baixar através do aplicativo CNH Digital. Então, você vai ter ele no celular e pode ter ele emitido na forma de papel também.